Olá, eu sou a Leila Solange e seja bem-vindo no meu canal. No meu canal você vai aprender patchwork e costura criativa. E na aula de hoje nós vamos estar usando a técnica do flying geese, ou voo do ganso. E com as sobras do nosso bloco, nós vamos estar refilando e vamos fazer um bloco surpresa no final do vídeo. Nós vamos estar aprendendo este bloco aqui, vamos estar costurando ele, vou estar mostrando todo o passo a passo pra vocês. Aqui eu fiz ele com um fundo claro, e nós vamos estar costurando ele, olha só, com um fundo azul marinho. Olha que riqueza que ficou esse bloco. Nós podemos estar fazendo uma frente de almofada, vai ficar lindo e vai decorar a sua casa. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo nos comentários tem o link do meu grupo fechado do Facebook. Lá você vai poder baixar o PDF desse bloco gratuitamente, vai poder tirar as suas dúvidas e interagir com as suas colegas. E lá no grupo eu vou estar postando um vídeo mostrando duas versões desse bloco, como nós podemos ler e costurar esse bloco. Eu te espero lá no grupo e vamos pra aula de hoje? Com apenas uma faixinha, depois eu vou estar passando as medidas, e mais um quadrado, nós vamos conseguir fazer mais um bloco. Então, na aula de hoje, vocês vão aprender a fazer dois blocos de patchwork. E não vamos ter sobras no nosso ateliê. Então, vamos pras medidas que vamos precisar pra o nosso bloco de hoje. Vamos precisar de quatro retângulos de 7,5 por 13,5. Esse mostarda é o mesmo que eu vou usar nessa parte aqui, onde eu usei o verde. Vamos precisar de oito retângulos de 7,5 por 13,5, que é o mesmo que eu usei nessa parte aqui. Então, eu escolhi esse azul aqui, esse tampado. Vamos precisar de 16 quadrados de 7,5 e um colorido de 7,5. Nesse bloco, vocês podem notar que aqui no centro eu usei um tecido neutro também. Bem, se vocês quiserem fazer esta opção, vocês cortem 17 quadrados neutro. Nos 16 quadrados de 7,5, nós precisamos marcar a diagonal. Se você estiver usando um fundo claro, como eu usei nesse bloco, você pode estar marcando com o lápis. Você posiciona a régua aqui na diagonal e marca os seus quadrados. Como o meu tecido é escuro, eu prefiro estar marcando assim no ferro. Eu vou ali no ferro, dobro ao meio e vinco dessa forma. Então, essas são as duas formas de você marcar a diagonal nos seus quadrados. Então, agora, vamos pra montagem do nosso bloco. Então, olha só. Nós vamos pegar quatro retângulos e vamos pegar os nossos quadrados, que nós já marcamos a diagonal, e vamos começar a montagem do nosso bloco. Aqui, eu vou estar usando a técnica do flying this, ou voo do ganso. Então, olha, nós vamos... Aqui está meu quadrado. Nós vamos estar posicionando ele dessa forma, e vamos estar fazendo a costura aqui no vinco que a gente fez a ferro. Aqui está meu quadrado. Fiz isso em quatro partes. Agora, eu volto passando uma costura nessa parte aqui, olha, de fora, com margem de pezinho, mesmo do pezinho da máquina. Volto fazendo uma costura aqui, pra gente fazer um aproveitamento desses quadrados. Agora, eu vou no ferro, vou passar aqui a costura que eu acabei de fazer, antes de cortar. Já passei a ferro. Agora, nós vamos cortar entre as duas costuras aqui que a gente fez. Agora, nós vamos pegar mais quatro quadrados e vamos posicionar dessa forma, olha, pra formar este desenho. Então, estão aqui os quatro flying this. Eu já passei a ferro e já refilei. E a sobra dos meus quadrados de triângulo perfeito estão aqui. Nós vamos usar depois. Agora, a gente reserva esses quatro. Então, agora, olha, nós vamos pegar os quatro retângulos coloridos, os nossos quadrados, que nós já marcamos a diagonal, e vamos estar costurando. Aqui, é importante a gente prestar atenção na posição que a gente vai posicionar os nossos quadrados, pra formar o desenho. Se não, pode formar o desenho errado, depois a gente não consegue montar o bloco. Então, olha só, eu vou posicionar meus quatro quadrados dessa forma, pra formar este desenho aqui. Vou costurar na linha, da mesma forma, e vou voltar costurando pra fazer um aproveitamento. Então, vamos lá. Novamente, vamos passar a ferro, e vamos cortar entre as duas costuras. Está aqui os quatro cortados já, já refilei também, olha. Agora, nós vamos pegar os quatro quadrados restantes, e vamos posicionar ele dessa forma. Nós vamos ter que fazer esse desenho agora. Então, olha. Formamos esse desenho. E aqui está o voo do ganso, ou flanguiz, já pronto. E aqui, as outras quatro células também, que formou esse desenho. Eu já passei a ferro, e já cortei o excesso aqui também. Agora, nós vamos estar costurando esse, nesse. E dessa forma aqui, olha, vai ter que formar este desenho. Então, nós vamos fazer isso, e vamos ter quatro partes dessa daqui igual. Lembrando que eu estou costurando com margem de costura de 0,75. E para a gente ter um resultado bonito no patchwork, um bloco, assim, bonito, bem assentado, esse é um detalhe importante da gente estar fazendo. Cada vez que a gente costura, vai lá no ferro, passa, já assenta, antes de seguir para o próximo passo. Dessa forma, nosso bloco, ele já vai se ajeitando, e fica mais fácil pra gente finalizar. Então, eu vou ali, vou passar ferro, e já volto aqui. Está aqui, olha, tudo já passadinho a ferro, costura aberta. Agora, nós já vamos pra montagem do nosso bloco. Aqui, vocês podem ver que eu escolhi uma cor mostarda, que é mais ou menos, olha, a cor aqui dessa florzinha aqui. Eu poderia estar escolhendo o azul, o vermelho, ou o verde. Quando você tiver uma estampa, assim, com várias cores, você pode olhar na estampa qual cor você quer usar. Você vai lá nos seus tecidos, coloca junto, vê se o tom está próximo, o que você gosta. Hoje, eu escolhi, eu vou usar esse mostarda. Agora, nós vamos costurar esse, nesse daqui, e depois esse, nesse. Tchau, tchau. Então, olha, eu fui, aqui, eu já costurei em faixas, né, o meu bloco. Novamente, vou passar a ferro. Aqui, olha, vocês podem estar tombando a costura pro lado de dentro. Olha, dessa forma. Daí, esse aqui, vocês tombam pro lado de fora. E esse, novamente, pro lado de dentro. Daí, fica mais fácil, na hora que a gente vai juntar, os encaixes ficam perfeitos. Então, olha, já está passado. Agora, nós só vamos juntar essa parte nessa, e essa nessa. E o nosso bloco vai estar finalizado. Finalizado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, então, está aqui, olha, o bloco já costurado. Eu ainda não passei a ferro, não assentei as costuras. Já pensou esse bloco numa capa de almofada? Vai ficar muito chique, vai ficar muito linda a sua capa de almofada. E aqui, olha, estão os quadrados de triângulo perfeito. Nós não vamos deixar pra depois. Vamos fazer o nosso bloco já? Já refilou os seus quadrados de triângulo perfeito? Os meus estão aqui, olha, já passei a ferro, já refilei. Eles estão com seis centímetros. Eu deixei um aqui pra gente tá fazendo junto. Caso você não tenha visto, um vídeo anterior eu ensinei como passar e refilar esses quadrados. Mas eu vou estar refilando esse aqui junto com você, pra você poder fazer o seu bloco também na aula de hoje. Então, olha, o meu quadradinho está aqui, que é a sobra, né, do meu bloco. Eu passei a costura tombando pro lado do estampado. Eu pego a minha régua de patchwork, aqui tem a linha de 45 graus. Eu vou alinhar a minha linha aqui nessa costura aqui do meu... Eu quero o meu quadrado com seis centímetros, né? Então, olha, aqui está com uma sobrinha e aqui também está com uma sobra. E aqui está alinhado. Então, eu faço o primeiro corte. Agora, eu giro o meu bloco. Novamente, a linha de 45 graus. Eu alinho aqui no centro aqui, da minha costura. E agora, aqui, eu já alinho aqui também, olha. Seis centímetros, seis centímetros. E volto a cortar. E está aqui refilado o meu quadrado com seis centímetros. Agora, vamos pra montagem do nosso bloco. Nós tivemos uma sobra de 16 quadrados, desse daqui de triângulo perfeito. Agora, nós vamos costurar dessa... nós vamos montar dessa forma. Então, nós vamos formar o catavento. Observe aqui a posição, olha. Aqui, todas as pontas dos triângulos apontam pra dentro. Então, nós vamos agora costurar esse nesse daqui e esse nesse. Agora, eu vou estar usando a margem de costura do meu pezinho de máquina mesmo, que é meio centímetro. Então, olha, ficou dessa maneira. Agora, nós vamos unir esse com esse. E aqui, você pode estar jogando, olha, tomba a costura pra esse lado e o de baixo tomba pro outro lado. Que vai facilitar o encaixe aqui no centro. E o meu catavento está pronto. Agora, aqui, nós vamos tombar uma costura pra cada lado. Tão vendo que essa daqui tá tombada pra cá e essa pra cá. Então, nós vamos jogar essa pra cá e essa pra cá. Pra isso, a gente pode desmanchar só alguns pontinhos aqui, olha. Porque a nossa costura está travada. Não tem perigo. Então, olha, está aqui. A gente ajeita aqui com o dedo. Daí, não forma uma montanhinha aqui. Porque aqui tá um encontro de bastante costura, né? Então, olha, já passei a ferro, já sentei aqui, olha, as minhas costuras, o meu miolinho. Agora, eu vejo aqui, olha, com quanto o meu catavento ficou. Ele ficou com 11 centímetros. Aquela faixinha que a gente tinha cortado com largura de 6 centímetros, eu já separei ela em quatro. Então, ficaram quatro retângulos de seis por 11 centímetros. E aqui, eu já costurei, já, quatro cataventos, olha. Já estão prontos. Agora, nós vamos montar o nosso bloco. Aqui, vai ser bem parecido com o outro. Olha, nós vamos costurar esse retângulo aqui, este aqui no meio, dessa forma. Então, vamos montar o nosso bloco. Aqui, vai ser bem parecido com o outro. E está aqui finalizado o nosso bloco. Então, essa foi a aula de hoje. Vou estar mostrando o bloco pra vocês, como ele ficou. Aqui está o avesso dele. Agora, eu vou estar mostrando as duas versões. O com fundo escuro e o fundo claro. Você viu que, como a gente trocou a cor de fundo, já dá uma diferença grande do nosso bloco? Agora, eu vou estar mostrando o bloquinho que a gente fez com as sobras, né? Dos nossos quadrados. Ele ficou com 25 centímetros e meio. Uma ótima opção pra gente estar usando esse bloquinho é fazendo toalhinha de joguinho americano. Basta a gente colocar uma faixa aqui, estreitinha, né? Em cima e embaixo. E uma larga na lateral. Se você quiser aprender como fazer uma toalhinha de joguinho americano, você pode deixar aí nos comentários. Tá? E na próxima aula, a gente costura junto. Aqui está a versão do bloquinho, né? Com fundo claro. Pra vocês, né? Verem também. Eu espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo nos comentários tem o link do meu grupo fechado do Facebook. Eu te espero lá no grupo. E até a próxima aula. Tchau! Tchau!